Essa universitária se antecipou e já garantiu o presente de Natal. Ela revela que a facilidade de crédito ajudou no ato da compra. Agora sim, mas mais tarde, deixava mais tarde não, os preços estão mais altos. Com as festas de final de ano, cresce também o volume de vendas no comércio varejista. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor já acumula um crescimento de 2,6%. Nessa época, a pessoa, além de presentear uns aos outros, a pessoa também renova o seu guarda-roupa, renova a sua casa. Então, nessa linha que os produtos mais saem. Quando a pessoa renova o guarda-roupa, a confecção, o calçado sai bastante. Quando ela renova a casa, compra um redoméstico novo, pinta a casa, vai lá para o material de construção. Seria nessa linha que domina o maior crescimento. Entre os presentes mais procurados nessa época do ano, destaque para roupas, calçados, acessórios e eletroeletrônicos. Para 2014, a expectativa é um crescimento em torno de 5%, o que representa uma melhora com relação a anos anteriores. A gente quer sempre que o bom aconteça, que a economia se desenvolva, que o emprego apareça, que apareça dinheiro no bolso do povo. Então, dentro dessa esperança, dentro de uma boa perspectiva, se aumentar 5% em relação ao mesmo período do ano passado, está de bom tamanho. Nas ruas, os consumidores revelam que o mercado aquecido contribui para as compras. Está tendo muita facilidade na questão do preço das coisas, dos eletrodomésticos, dos acessórios para vestuário, enfim, eu estou achando. Obrigado. 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 Obrigado.